Isso aqui também é uma areca bambu já antiga, ela tem bastante tempo, ó, tá aí, ó, tem uma areca bambu, também, ela já tem bastante tempo aqui, tá aí, é a mesma palmeira coquirim, o outro chama de areca bambu, mas a mesma palmeira chamada coquirim, tá bom? Então tá aí mais uma vez pra vocês sobre areca bambu.